E o outro é maravilhoso. É claro que é o outro que é o nosso espelho. É o mestre. Isso, mas que outro você escolheu ou está escolhendo para ser esse espelho? Boa. Entende? É sua responsabilidade. Eu escolhi uma pessoa errada? Descobri? Já não quero mais. Não tem uma frase que ela fala assim. Pessoa errada é que as pessoas dizem. Não é errada. A Tola tem uma frase que eu acho sensacional. Ela fala assim, a gente tem que aprender a demitir algumas pessoas da nossa vida. Sim, mas assim, não existe nada errado também. A pessoa entra às vezes porque ela vende uma imagem. Ah, é. E de repente você vê, pô, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. É fake isso. E aí, como é que eu tiro essa pessoa da minha vida? Demite. Demite. Ao descobrir... A assertividade é ótima. Ao descobrir, demita com você. Não é isso? Demita. Só que eu não acredito que exista a pessoa errada. Eu acho que até a pessoa que a gente chama de pessoa errada é um mestre. É um professor. Aliás, é o que mais nos ensina. É o que mais nos ensina. Você concorda? Toda pessoa que se aproxima de você tem uma lição a ensinar. Exatamente. Então ela não pode ser a errada. Não. Até porque, se você analisar, fazer uma retrospectiva, vamos colocar inimigos entre aspas. É. Perfeito? São eles. Que não são muitos, tá? Não são muitos. Mas são eles que te promoveram. Que te provocaram. Tem inimigos que chegam... Tem inimigo que chega pra você e fala assim... Eu não acredito em você. Você não é capaz. São seus amigos. É. Como você lê isso? Se você lê assim... Ah, é. E em silêncio... Usa raiva, né? E em silêncio. Fala, eu vou mostrar pra ele. Então assim, até aqueles que fazem coisas que nós jamais faríamos, nos ensinam ou nos lembram que jamais deveríamos fazer. Posso falar uma coisa? Então, todo mundo nessa cadeia é perfeito. Eu recebi abraços de pessoas que a vida me apresentou como personagens inimigos. E que eu nunca imaginei que fosse um peito acolhedor das minhas dores. Agora. Entendeu? Então assim, recebi um abraço afetuoso, amor de uma pessoa que tinha tudo pra me odiar. E isso me ensinou muito sobre o amor. Porque a vida apresenta pra você supostos inimigos que na verdade tem um peito mais acolhedor do que um suposto amigo. Aquele seu que você considerava inimigo tem muito mais entendimento, amor e acolhimento do que aquele que tava há anos ali com você te vendo passar por aquela situação e não fez absolutamente nada. E aquela pessoa que você achava que era um inimigo te deu um abraço curativo. De amor. Aí você fala assim, que bobagem, quanta bobagem eu criei na minha cabeça. Imaginando tantas coisas ruins dessa pessoa e julguei sem nem a conhecer. E é uma pessoa maravilhosa. E tem uma outra coisa que eu queria falar aqui sobre esse tema inimigo. Se você pudesse dar uma atenção especial ao maior inimigo, que é você mesmo, você iria descobrir que tem tanta coisa que você faz com você. A gente faz tudo. Isso, né? Então assim, não tem inimigos. Mas se tivesse, esse inimigo é você. Sim. Por isso que eu falo, pessoas que a vida coloca na vida da gente, a gente interpreta como personagem inimigo. Nós somos mentirosos. Sim. Prometemos e não cumprimos. Sim. Traímos a nós mesmos. Sim. Pensamos coisas ruins, reclamamos. Julgamos. Julgamos, amamos o sofrimento. E ainda falamos da vida alheia, sendo que a nossa está um estrago só. Mas como que fala a frase? Ai da nossa vida se não fosse a dos outros, porque a vida dos outros faz esquecer a nossa. Exatamente. A vida dos outros tem mais assunto, né? Lógico. Eu tenho uma frase, eu vou até falar, o autor dessa frase está nos assistindo aqui nos bastidores, Benedito Ribeiro. Eu tenho uma frase dele. O famoso Benê. É um filósofo. E hoje eu estava pensando nessa frase. Há poucas horas daqui, é óbvio que por respeito e por essa responsabilidade de dar um bom recado para você que está nos assistindo, a gente fica então apreensivo, né? Porque é uma coisa séria, é uma coisa boa, é uma coisa bonita estar aqui. E mais ou menos seis horas, não, não, cinco, cinco e meia, me deu ali uma certa ansiedade, foi quando a frase desse filósofo Benedito Ribeiro, ele, eu pensei na frase dele, divirta-se. Que bonito. Divirta-se. A vida é muito levada a sério naquilo que não deveria ser levada a sério. A vida é muito levada a ser 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 lev